Vamos para o próximo item em que nós temos que mostrar no nosso dashboard uma tabela de valores médios por mês no Power BI e esses valores médios para todas as colunas numéricas do conjunto de dados. Bom, não é uma tarefa assim tão difícil, vamos então criar uma tabela, então traz para cá a tabela, opa, se você deixar marcado o visual e você clicar em outro item, ele substitui, não é? Mas não é o que nós queremos. Então clique aqui na área em branco, clique de novo em tabela, vamos expandir e nós queremos as médias por mês. Só que se você observar o conjunto de dados, vamos dar uma olhada aqui, veja que eu tenho dados para 2023 e eu tenho dados para 2022. Se eu mostrar somente o mês de maneira isolada, naturalmente vai surgir a pergunta, não é? Esse mês de janeiro é de 2022 ou de 2023? O mês de março, fevereiro e assim por diante. Tome cuidado com isso, não é? Principalmente quando você tem dados que passam de um ano para outro. Então, embora a pergunta de negócio peça para mostrar por mês, nós somos analistas, não é? Nosso trabalho é refletir, analisar, usar nossa capacidade cognitiva para identificar. Tudo bem, eu vou colocar por mês, mas também vou identificar o ano, para que não fique nenhuma dúvida para a minha audiência. Está claro? Mesmo que a pergunta de negócio não peça para fazer isso, é seu trabalho identificar se isso é necessário ou não. Vamos, então, lá para o visual. Vou trazer a hierarquia de data, mas eu vou mostrar somente ano e mês. Então, eu vou apagar o trimestre e vou apagar o dia. Veja que faz uma diferença imensa, porque agora, independente de qual seja o mês, eu sei que tem o ano associado, facilita bastante ao interpretar a tabela. E, então, eu quero, nessa tabela, as respectivas médias para cada uma das outras colunas. Eu vou começar com o Open. Depois disso, eu vou passar para o High, valor mais alto, o valor mais baixo. Vou colocar o valor de fechamento, que é o Close, e o Volume. Você sabe, que eu já expliquei isso em capítulos anteriores, que, por padrão, o Power BI faz o quê com as variáveis numéricas? Faz a soma. Mas não é o que estamos pedindo aqui para esse segundo item do nosso problema, não é? Eu quero as médias. Então, eu tenho que vir aqui e modificar cada um dos itens para a média, porque é uma informação completamente diferente. Fique muito atento a isso também, ok? Então, eu estou modificando a média para cada um dos itens. Perfeito. Eu ainda não incluí aqui no dashboard as segmentações. Vou fazer isso daqui a pouco. Quando eu trouxer as segmentações, eu vou poder olhar para essa tabela por empresa, ou por combinação de empresas. Para cada um dos itens de negócio, nós pedimos para que possa ser visualizado por empresa ou combinação de empresas, não é isso? Você não tem que fazer isso no gráfico diretamente. Você cria o gráfico genérico, depois cria a segmentação. Vou até colocar aqui uma rapidamente para você. Traz para cá a segmentação. Cadê o item? Aqui está ele. Coloca a segmentação, por exemplo, por empresa. Vou trazer aqui para cima. Coloca empresa. Cadê a coluna? Pronto. Agora eu posso filtrar aqui e observar os dados para uma empresa especificamente. Quando você se deparar com esse tipo de solicitação, ou seja, quer olhar para o gráfico por empresa, ou por combinação de empresas, ou por qualquer outro tipo de segmento, use a segmentação para que você possa atender ao requisito para todos os gráficos, todos os elementos visuais. Isso facilita a sua vida. Não fique aplicando os filtros em cada gráfico, a menos que isso seja necessário, obviamente. Não tem como decorar, não é? Tem que se adaptar a cada situação, a cada tipo de projeto. Já temos, portanto, a tabela com as médias. Depois eu vou fazer a formatação, ajustar o nome de coluna e uma série de outros detalhes para que tenhamos a versão final do dashboard. Vamos agora construir a próxima visualização que vai requerer a configuração do Time Intelligence, que eu vou trazer para você e explicar já já no próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá. Tchau.